Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Louvo a Deus por esse dia maravilhoso que nós estamos iniciando mais um culto campeiro no seu lar nesta manhã, nesse domingo lindo que Deus nos abençoou nesta manhã com saúde, com alegria de sempre e com amor no nosso coração, para que nós pudéssemos chegar até aqui nesse lugar chamado Galpão da Amizade que daqui nós poder transmitir esse culto campeiro para chegar até teu rancho até teu galpão, até tua casa, não importa se for na parte da manhã, na tarde, na noite que você estiver assistindo, eu quero te cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus já estamos aqui com meus companheiros, meus amigos de ministério pastor Silvio Rosa, mais uma vez está conosco nesse domingo e sou grato a Deus pela vida do pastor Silvio que abriu as portas para receber o culto campeiro aqui na cidade de Gravataí hoje nós estamos congregando juntamente aqui nesse ministério e louvando a Deus e dizendo que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta também o nosso amigo Edgar já deixou o carro alatado ali no palanque já está pronto para louvar o nome do Senhor ele e a sua esposa que hoje está ali na técnica nos ajudando para que esse som, para que essa imagem chegue até teu rancho louvo a Deus também pela vida do meu filho Gabriel Leiria eu queria que está junto conosco também a minha esposa Maria de Fátima que já está trabalhando nos ajudando a fazer o id do Senhor Jesus nesta manhã e eu quero te dizer meu companheiro faça o id do Senhor Jesus junto conosco como é que eu vou fazer meu Miguel? compartilhando tu compartilhando avisando teus amigos teus parentes, teus vizinhos, teus compadres não importa diz olha eu estou assistindo algo aqui que vem diretamente do trono da graça e eu quero que tu assista e faça isso que tu está fazendo o id do Senhor Jesus Cristo porque eu sempre digo, eu falo isso e glorifica a Deus porque a melhor empresa que nós podemos trabalhar é na empresa do reino de Deus então esse não fica devendo nada para ninguém nós fazendo a vontade de Deus é o que importa e foi para isso que ele nos criou para nós fazer a vontade de Deus dele aqui na terra também a partir desse momento quero passar a direção do culto campeiro para o pastor Marcelo Gaúcho temos junto, temos firme temos agarrado com Jesus e não frouxamos estamos sempre olhando para o autor e consumador da fé que nos dá essa oportunidade de falar no nome dele sabemos que o Pai entregou a ele toda autoridade no céu e na terra então é por isso que nos movemos nessa direção olhando para a cruz não deixando que aquele sacrifício venha a ser em vão nas nossas vidas então meu amigo, meu muito bom dia para você dependendo do horário que você vai estar vendo esta live boa tarde ou boa noite mas hoje um dia frio aqui no Rio Grande na cidade de Gravataí aqui no Garrão do Brasil e quero te cumprimentar para você que já está pateando as cobertas sacudindo os pelego abrindo a persiana dos olhos e tirando o tampão dos ouvidos claro, tem gente que dorme com os fones de ouvido para não escutar os barulhos alheio porque tem gente que não respeita o sono alheio então, meu amigo, muito bom dia para você vamos junto nesta live aonde o Senhor vai estar nos direcionando nos guiando e mandando as bênçãos lá do alto e nós vamos daqui compartilhando com você já está conosco essa turma abençoada de Jesus, aqueles que pagam preço para servir no reino do Senhor investidores no reino espiritual e então nós estamos para mais um dia te convidando vem com a gente que vai ser bênção pura vai compartilhando vai dando like e nós vamos fazer a música introdutória o louvor de introdução do culto campeiro e logo após o pastor Silvio Rosa vai estar levantando a voz em oração aí e dobrando seu coração para Deus mais uma vez o culto campeiro coisa linda de se ver Jesus, meu melhor amigo apresento pra você os botões da gaita a pouco as cordas de um violão não voaram som abençoado remédio pro coração reencontro de dois caos tendo em Cristo por parceiro convertido a Jesus criaram o culto campeiro convertido a Jesus criaram o culto campeiro o culto campeiro foi da linda BCB Jesus, meu melhor amigo apresento pra você o culto campeiro o culto campeiro o culto campeiro coisa linda de ser Jesus, meu melhor amigo apresento pra você a porteira segue aberta para a hora que quiser entrar a hora que quiser entrar é só cebolear a perna Cristo está a te esperar deixa meu bote e bombacha todo filho herdeiro ganhar alma pra Jesus é o lema do culto campeiro ganhar alma pra Jesus é o lema do culto campeiro vamos todo mundo cantar o refrão o culto campeiro coisa linda de ser Jesus, meu melhor amigo apresento pra você outro campeiro outro campeiro coisa linda de ser Jesus, meu melhor amigo apresento pra você o salmo 118 versículo 24 diz assim esse é o dia que o senhor fez alegremos-nos e regozijemos-nos nele e cá estamos nós no galpão da amizade gravata aí marcando aí sete graus um nevoeiro sobre a cidade gravata aí estava dirigindo na Dorival vindo para o galpão da amizade enxergava assim um pouco distante mas não muito uma neblina bem forte uma umidade grande mas estamos aqui nesse momento especial nesta live especial esse dia que Deus nos concedeu e agradecemos ao patrão celestial por esta oportunidade então nesta hora vamos conversar em oração com o nosso Deus Senhor amado Senhor amado Criador dos céus e da terra obrigado pelo ar que respiramos obrigado Senhor por esta manhã em que estamos aqui no galpão da amizade transmitindo para o Rio Grande o Brasil e o mundo a tua palavra abra o teu evangelho querido Deus estenda esta sua mão bondosa e poderosa sobre os meus parceiros sobre a família culto campeiro sobre todos estes que fazem parte desta rede de solidariedade ó Deus derrama da tua graça renova a fé a esperança e traz a saúde ó Deus em nome de Jesus amém amém graças a Deus louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo recebemos essa bênção e repartimos com todos os irmãos os amigos a campo afora buenas então vamos já chegar aqui saudando aqueles que estão mandando chasque ungido para nós aqui ó o Dario Rosa está dando a paz do Senhor Jesus para todos os pastores e os ouvintes tá Dario um abraço obrigado o Assunção Prestes esse aqui eu sei que é lá de São Paulo das Missões tá assistindo aí o culto campeiro até vou perguntar quantos graus tá aí em São Paulo das Missões que ali é uma terra que dá bastante engiada né Miguel lá é frio uma barbaridade quando dá frio ali de reguear cusco é verdade de congelar o sapo Júlio Coronel nosso amigo nosso irmão buenos dia na paz do Senhor já estamos conectado em família aqui em Sapucaia do Sul para juntos com esse abençoado ministério de louvor culto campeiro adorar e louvar ao Senhor Jesus Cristo oh maravilha é o Luiz Sobrinho de Albuquerque a paz do Senhor Jesus ele manda um chasque ungido para água boa em Nova Nazaré no Mato Grosso olha aí que maravilha e está compartilhando a live viu faça que nem o Luiz Sobrinho de Albuquerque seja um compartilhador não só vamos usando o ditado não só engorde sozinho de vida aí com os outros a Marta Gomes dando a paz lá de Itaqui Itaqui também é uma cidade fria uma barbaridade cidades aí que estão à margem dos rios então pega o frio mais a temperatura da água que vem por fora ali a Maria Barreto outra cidade baguala de frio é Quaraite então Maria Barreto já está ligado e olha quem chegou com a gente aqui o Altair Lauwer o Altair Lauwer da cidade de Sapiranga meu abraço meu companheiro achei lindo aquele chapéu que tu colocou ontem lá no rancho lá rapaz olha e espera que daqui a pouco nós vamos estar queimando uma costela por lá um abraço do tamanho do rio compartilha com teus irmãos aí o pessoal aí que nós tivemos domingo aí manda campo afora pra nós aí companheiro passar uma proseada online com essa família Lauwer família abençoada por Deus aí e a coisa mais fácil que tem de você fazer é compartilhar essa live sabe que jeito olha ali onde tu está nos vendo ali embaixo ele ali diz assim ó compartilhar aí tu só aperta o dedinho ali compartilhar e segue a rota né e aí tu vai estar nós lançando campo afora sendo também um missionário né mandando o ID tá bom não tem aquelas pessoas pastor que ajudam os missionários né às vezes ela não pode ir mas ela manda uma oferta missionária ela manda um apoio uma ajuda e essa pessoa consegue chegar mais longe e ela faz parte desse mover né quando ela faz isso né é o mover de Deus e quando você compartilha quando você contribui você está fazendo parte do ministério e do alcance que o ministério está chegando aí então participe compartilhe então faça isso compartilhe a nossa irmã Teresinha Coronel bom dia amados irmãos do culto campeiro Deus abençoe a todos em nome de Jesus já estamos conectados para junto adorar ao Senhor que maravilha daqui um pouquinho eu já vou citando mais aqui mas nós temos um pedido de oração aqui a nossa irmã Maria de Gravataí está pedindo oração em favor de seu pai Homero que está hospitalizado e ela também pede oração pela família né pelo irmão irmã o Jurandir e a sua esposa Cristiane e a Rosane eles são de Itaqui né então que que Deus abençoe o Senhor Homero Deus abençoe a família que está aí cuidando o Senhor Homero Jurandir a Cristiane a Rosane Deus abençoe também a nossa irmã Maria o irmão Rodrigo e o irmão Vinícius tá bueno seu Edegar Estiebe o Senhor que vem lá das bandas do portão né e a essa estrada nos diga e dê um bom dia me diga como é que está essa estrada está enxergando meio curto por causa dessa neblina chama-se neblina né pastor é tá neblinada a estrada bom dia senhor Edegar bom dia bom dia culto campeiro a paz do senhor a todos que estão nós ouvindo aqui assistindo participando conosco nesta manhã fria e eu acho que portão ainda é um pouquinho mais mais frio que aqui é mesmo lá já está embocando para o lado da serra e aí lá já pega um pouquinho já está mais perto das nuvens ali o pessoal de Novo Hamburgo quando chega lá vai lá em casa lá mas que frio né é como é fresquinho aqui né é lá no inverno puxa mas pra nós senhor Edegar que somos instrumentistas a coisa fica um pouquinho mais enferrusgada né o Miguel não conseguiu fazer os bordoneios ainda no violão ali que começa os dedilhar tá meio duro os dedos né o Gabriel já tá já tá com os dedos ali né fazendo a senha de que tá tirando os gelos dos dedos né mas aqui mas pastor Marcelo aqui tem um aqui que que ele tá bem aquecido seu írio lá de Montenegro ou glória abençoado domingo para todo mundo aí baita abraço írio de Montenegro ele botou aqui leiria a erva espuma cá nem o apoio da apojo apojo da varca mas que barba é espumou que nem ah ele tá se referindo aí que tu deixou um presente lá o a erva mata amizade ah então olha aí viu irmão leiria a erva espuma que nem apojo de vaca leiteira baita presente olha isso aí viu tomar um matezinho com esse frio aí a coisa mais linda na beira do fogão olha aí ou no fogo de chão né e a hora que nós tiver com o piquete lá bombando nós vamos ter ou um fogo de chão ou aqueles fogão de rabo que chama né eles meio com um pridote assim com a chapa de dois metros e meio que dá pra fazer uma cama em cima da chapa né você deita um casal tranquilo ele não passa frio então tudo isso aí nós temos arquitetando do anel da erva aí você é benção e o seu edegar já tá dando ideia pra nós fazer vigília por lá amém mas com certeza né ali eu tenho certeza que o pessoal ali é tudo longe ninguém vai reclamar estão fazendo barulho o de gaita aqui no meu ouvido vamos estar reunidos ali no piquete sim numa vigília e vai ser os bugio é os bugio e os quero quero né mas não vão estar bem servidos ali tá mexendo com eles é com certeza quando a casa estiver pronta quando o galpão estiver pronto ali vai ser uma festa maravilhosa tá na benção vamos oferecer aqui pra diva Nilda que já tá na escuta em Teutônia ela e a família canta o hino Paitaon e ofereço pra todos os ouvintes e pra vocês também recebemos essa benção mas olha é difícil se o cara sai da cama do quentinho pra esse horário de frio não ficar afungando né vamos lá então Paitaon tem um momento Em nossas vidas, em que estremece o galpão Nessa hora é preciso, firmar o taco no chão Pedir a Deus que não deixe congelar o chimarrão Deus não tarda e jamais erra, está contigo na guerra Fica frio que o Pai Taon O Pai Taon, fica frio que o Pai Taon Offline ele não fica, hashtag fica a dica Fica frio que o Pai Taon O Pai Taon, fica frio que o Pai Taon Offline ele não fica, hashtag fica a dica Fica frio que o Pai Taon Se tu te sentes perdido, escute um conselho bom Eu também andei perdido Mas o maestro da vida avinou o meu coração Parou, porque é todo medo Jesus Cristo é o segredo Fica frio que o Pai Taon O Pai Taon, fica frio que o Pai Taon Offline ele não fica, hashtag fica a dica Fica frio que o Pai Taon O Pai Taon, fica frio que o Pai Taon Offline ele não fica, hashtag fica a dica Fica frio que o Pai Taon Se tu te sentes perdido, escute um conselho bom Eu também andei perdido, cantando fora de tom Mas o maestro da vida avinou o meu coração Parou, porque é todo medo Jesus Cristo é o segredo Fica frio que o Pai Taon O Pai Taon, fica frio Pai Taon Offline ele não fica, hashtag fica a dica Fica frio Pai Taon Papai Taon Papai Taon Fica frio Pai Taon Offline ele não fica, hashtag fica a dica Fica frio Pai Taon Fica frio que o Pai Taon Mas a coisa linda Qual é o dia de culto campeiro, Miguel Leiria? Culto campeiro todos os domingos a partir das nove da manhã até as onze horas Na página do Facebook E na segunda-feira, às oito horas da noite, às dez E às quartas-feiras, começa mais cedo A partir das sete horas da noite Com a pastora Bárbara Ali Dizendo, pregando Que Jesus cura, Jesus salva E Jesus liberta E a partir das oito horas nós estamos, né? Dando início no culto campeiro no celular Nas quartas-feiras Então esses são os três dias, né? Do culto campeiro no celular aí É E também Não podemos deixar de lembrar a todos Que neste domingo que vem Acontecerá aqui em gravata aí A marmita missionária Então todos aqueles que tem o coração Aberto Para apoiar, para ajudar, para semear Para investir no reino de Deus Quiser adquirir ou doar A marmita No valor de dez reais Sei que tem alguns amigos aí Que disseram algumas lives passadas Que ajudaria Então estamos ainda aguardando o apoio Para que a gente adquira Os insumos Como diz o Miguel, né? Insumos Os insumos Para nós aí Fazer essa marmita Espumar o chimarrão Tá bom? Então dia onze Entra em contato com a gente Nós estamos divulgando aí na página Até vou colocar o pix Põe pra nós o pix aí, Gabriel Numero pix aí Que aí facilita ainda mais Quem quiser ajudar Ou mandar um apoio aí É benção de Deus E também, pastor Silvio Rosa O grande dia Trinta e um de julho Comenta um pouquinho aí Buenas Olha só Que maravilha, né? Nós paramos Sempre pra fazer Aquilo que Deus quer que seja feito Né? Olha só Jesus ele disse uma coisa interessante E a gente Procura sempre Aplicar no culto campeiro Buscai primeiro o reino de Deus E as demais coisas Serão acrescentadas Pastor Marcelo tem repetido Várias vezes aqui Quando eu cuido das coisas de Deus Deus cuida Das minhas Então Nós estamos sempre Dia a dia Semana a semana Mês a mês Trabalhando Em favor Do próximo E nós temos Um Grande time Abençoado Né? Então esse mês de julho Está sendo o mês Da solidariedade Nós temos aí São José do Norte Participando Departamentos da igreja Cachoeirinha participando Grava até aí participando E você que quer participar Desse mês da rede De solidariedade É fácil Porto Alegre também Simplesmente Convide ali os amigos Ali da sua cidade Cada um Cada um traz Um quilo De um alimento Ali Né? E tal E lá mesmo Na tua cidade Você conhece Uma família Que precisa Né? Então você Faz essa coleta Pode ser na sua casa Na sua igreja Tira uma foto Né? Tira uma foto ali Com você Com a equipe Que trabalhou E com o mantimento E mande Aqui pro Culto Campeiro Essa foto Dizendo De qual cidade Você está Participando Do mês Da solidariedade E dia 31 Vai ser um encerramento Espetacular Vai ser um mover Das águas Esse mês todo Nós Domingo que vem Nós temos A marmita missionária Né? Que as pessoas Estão contribuindo Você que quer contribuir Contribua Dez reais É Você diz assim Ah, mas eu só posso Contribuir com duas marmitas Faz toda a diferença De repente Você vem aqui Pega essa marmita E leva lá Pra um casal De idosos Por exemplo Imagina um casal De idosos Você vai dizer Olha Não faça comida Domingo Né? Que eu vou levar Um presente pra vocês Eu vou levar Um alimento pra vocês Eu alimento Feito com amor Com carinho Com produtos selecionados De primeira É uma comida Campeira Simples Mais deliciosa E aí você vem aqui Na igreja Bota fogo 5, 4, 3 Claro Faça sua encomenda Primeiro Né? E você vem aqui Adquire essas duas marmitas E leva lá Pro casal Eu tenho certeza Que esse gesto Que parece pequeno Vai ser muito bem-vindo Na vida de muitas pessoas E dia 31 Então Vai vir o caminhão Palco De Porto Alegre E nós vamos estar aí Andando Pelas ruas De Gravataí Teremos cavaleiros Nos acompanhando Também Fazendo a coleta Solidária E vai ser benção Pastor Marcel O Gabriel vai estar O Gabriel vai estar também Eu mandei um abraço Pra ele Né? Manda um abraço Pra ele Pastor Posso mandar Que é ao vivo Aqui Um abraço Um abraço Te mando um abraço Pastor Eu quero lembrar também Né? Que Que A Eu digo Confecção Mas confecção É roupa Como é que chama assim? A produção A produção Né? Produção A produção A produção Da Marmita Missionária É a mesma Equipe Que produz A Quentinha Sabor Campeiro Lá de Porto Alegre Né? Até gostaria que o Miguel Falasse um pouquinho Da Quentinha Sabor Campeiro Que é De segunda A sábado Né? Nós temos aí A nossa Quentinha Sabor Campeiro De segunda A sábado Nós temos parceria Com empresas Né? Pessoas físicas Pessoas jurídicas E temos a nossa página Agora temos a nossa página A nossa página No Facebook Quentinha Sabor Campeiro Ali tu entra Ali Tu pode Né? Seguir nós ali E saber os dias Direitinho Forma de pagamento Hoje Como é que é Gabriel Que foi feito Essa semana O cardápio Agora Como é que é o nome Do cardápio? O Flier Fier, né? O Fier Que foi feito Aí Tu pode montar O teu cardápio Ali nós montamos Nós demos a sugestão Do cardápio Pra vocês E ali tu tira Se tem alguma coisa Que tu não quer Tu tira fora E já cai diretamente Lá no sistema Lá e E de lá já sai Tá, mas o pessoal Que mora em Porto Alegre Quer achar pessoalmente Como é que faz? Pois é, também Tem a Tá ali na Informação Na página Do Da Quentinha Missionária Aliás Quentinha Campeira No Facebook Tá toda essa informação Mas na Avenida 21 de abril 792 Em Porto Alegre Na Uvep No bairro Sarand Bem no centro Do bairro Sarand Alina Por ali Você encontra Nós ali De segunda A sábado Nós servimos A partir das 10h30 Até as 14h30 Tem boia lá Só chegando E pegando É desse jeito Seu Edgar Que o senhor Está mostrando aí Está fazendo Uma sanha Que é isso aí Que apareceu aí Para nós Apareceu aqui Um amigo Meu lá do tempo Que eu Dos anos 80 Morava lá em Pérola do Oeste Paraná Olha aí Renato Hein Abraço da Família Hein De Pérola do Oeste Paraná Principalmente Para o senhor Edgar E que Deus Abençoe Ricamente A todos aí Então Um abraço Também Para ti Renato Para a família E Não sei como é Que está o frio Por aí Pérola do Oeste Também Cai bastante Jeada Mas Mas aí É um clima Mais seco Que aqui Aqui é um clima Mais úmido Além da friaz Tem umidade Um abraço aí Para Pérola do Oeste Meu nome do Chiru Renato Renato Hein Renato Hein Está bem Não apareceu Aqui para mim Mas vai para ele Um abraço Igual Um abraço E a Nilda Oliveira Está dizendo Bom dia Ótimo domingo Amigos Está uma benção Orem por mim O Glória Nilda Estou orando por você Com certeza Já está conosco Aqui o nosso Trovador É Do Rio Grande Do Brasil E do mundo afora O Ruberval Torres Buenas parceria Do culto campeiro Estou assistindo Os pregadores Do evangelho Ao nosso estilo Paz do Senhor Jesus A todos nós Um abração Diretamente Da cidade De Cruz Alta Mas que maravilha O Ruberval Manda dois versos Manda um verso E te retruca Tu mesmo Te desafia Aí Mas no No sentido Bem Do bom Então Estou esperando Nove horas Nós vamos botar As dez horas Nós vamos botar os versos Aí Como é que está A voz Gabriel Está melhorzinho Então vamos largar Mais uma Jesus foi morar Lá em casa Mais ou menos Desse jeito Um abraço O nosso amigo Mário Borba Muito triste No meu rancho Já não tinha alegria Precisava de uma luz Pra cair Meu novo dia A gente conhece Jesus Pra mim Você dizia Eu já venho Você e toda Sua família Jesus foi morar Lá em casa Comecei a ter sossego Hoje o cesteiro Na sombra Espalhado Nos pelegos Jesus foi morar Lá em casa Comecei a ter sossego Hoje o cesteiro Na sombra Espalhado Nos pelegos Tem muita gente Que não saiu Dos pelegos Com esse friozinho Aí Vai estar assistindo O culto campeão Vai estar espalhado Quem não conhece a verdade Não tem Deus no coração Achava que eu tinha tudo Mas não puder a ilusão Jesus já pagou o preço Eu não devo nada não Ele não julgou o mundo Só quis dar a salvação Jesus foi morar Lá em casa Comecei a ter sossego Hoje o cesteiro Na sombra Espalhado Nos pelegos Jesus foi morar Lá em casa Comecei a ter sossego Hoje o cesteiro Na sombra Espalhado Nos pelegos Jesus não é visitante O meu lar é morador Juntar ele do ancião Para que ele era meu favor Ele é mais que meu amigo Ele é meu protetor Atendo lá no meu ranço Eu venho com o meu senhor Jesus foi morar Lá em casa Comecei a ter sossego Hoje o cesteiro na sombra Espalhado Espalhado nos pelegos Jesus foi morar Lá em casa Comecei a ter sossego Hoje o cesteiro na sombra Espalhado nos pelegos É, então é desse jeito mesmo Tem muita gente que está espalhadinha nos pelegos Com esse frio aí Que é levantar depois das onze Mas isso aí é hora de estar assistindo O gaúcho da campanha Quatro e meia da manhã já está Já está ali com a cambona aquecida Tomando o seu chimarrão E aí já se preparando Para a lida Que vai sair lá pelas cinco Com uns quebradinhos Arrebanhar o gado Vai ali dar uma conferida Nas ovelhas E assim Nós também Agora morando na cidade Temos que se acostumar Que aqui Acordar mais tarde Não é que ele é na linha Pra Malto Que 24 e meia da manhã Já está Fazendo o galo Dando um tapinha no galo Para o galo se acordar É assim não é amigo? Pior a quesca Mas aí sim volta o fogo Pois é Eu me criei lá na beira do Ó Da onde? Rio Inhacorá Rio Inhacorá Lá tem a área dos índios Sim E o Rio Inhacorá Lá costeia entre o município De Chapeta E o Que era município de Santo Augusto Agora lá passou Para São Valério do Sul Então O Rio Inhacorá E lá tinha uma coxilha Lá para baixo Aí nós tinha um trator Que Nas manhãs Aquilo amanhecia tudo branco Tudo Gelado assim Aí o pai fazia Fogo embaixo do trator Lá para dar uma aquecida E aí largava aquele trator Naquele coxilhão Abaixo lá Até funcionar E tinha vizinhança Que já tinha trator Quando um trator Funcionava Saia puxando os outros Olha aí Viu só Quem é que não teve Que bonito né A comunidade é uma coisa linda Né Essa questão do Do campo Do pessoal Um ajudando o outro Não é aquele negócio Do cara ver assim Da cerca E ficar torcendo Para que dê errado Né Que tem gente Que tem o espírito Que nem diz O camarada lá de fora Tem espírito malino Né Então Gente que fica lá De braços cruzados Tomara que não pegue Mas lá Pessoal parceria né Pegava um E depois Aí Ajudando os outros Assim não conta o campeão Ninguém torce contra ninguém Né Isso aí mesmo É Tá certo É verdade E que coisa linda Agora eu falando Galo né Eu me lembro que Eu acho que você Também deve ter Conhecido Ou ter tido Em casa O galo do tempo O senhor nunca viu Falar no galo do tempo O senhor é legal É Era um galo Miniatura É Trocava de cor Trocava de cor Conforme o tempo É Sou do tempo Do galo É Era aí A nossa notícia Do tempo Eu tenho a impressão Sim É claro Quando Quando ia chover Eu acho que ele ficava Azulzinho Né Ficava azulzinho Trocava de cor Ficava azul Rosa E outra cor A gente ficava de olho No galo né Pra mim Será que chove Agora não Agora o celular Tu chega ali Já vê Como é que é o negócio Sabe de 20 dias Pra frente Mataram o galo do Quem conhece a palavra Puxirão 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 Sabe o que é O senhor Deve saber o que é Fazia muito Puxirão Olha aí O que acontecia Isso aí Principalmente Nas colhetas Quando dava Uma colheta Que as vezes As vezes Todos se plantavam Tudo se plantavam Ao mesmo tempo Soja Milho Tudo se plantavam Ao mesmo tempo Mas tinha Uma terra Lá Que dava Colheta Antes que Por exemplo A minha A terra A terra Do pastor Silva Deu Colheta Antes que a minha Nós fazíamos Puxirão Todo mundo Pra ir lá Colher O mantimento Do pastor Silva Colheria tudo Ele lá Trilhava Guardava Lá Agora Semana que vem Aquela terra Do seu odegar Tá pronto Lá Vamos pra lá E assim Nós fazíamos Puxirão Lá fora Isso aí Olha Não tem preço E nós usamos No avivamento Cristão de Bombacho Que engravatei Aquela frase Que nós Estaremos Recuperando Os valores Resgatando Os valores Que se perderam Que não deixe Essa Essa campanha Que Deus colocou No coração Do Pastor Silva De nós Fazer esse trabalho No dia 31 Aí não deixa Ser o Puxirão É o Puxirão É verdade Todo mundo Cada um No seu No seu município No seu lugar É verdade É o Puxirão Da solidariedade O Puxirão Da solidariedade Que maravilha Tá todo mundo aí No mesmo propósito No mesmo propósito Entendeu O Puxirão Eu conhecia como Mutirão Mas cada região Tem o seu O nome O seu Lá juntava A vizinhança Toda lá De noite Lá pra Pra trilhar Porque era tudo Nós também Tinha trilhadeira Puxada a boi Então tinha aquelas Coxilhas lá Eram uns 4, 5 homens De um lado Escorando a trilhadeira Pra não Não virar E eu sentado Lá em cima Lá E os boi Nós tínhamos A junta de boi Na época Eles obedeciam Cada O que a gente falava E manda a rede Assim Passo a passo Aonde isso Aonde isso Lá na Lá na Berdunha Corala Santo Augusto Santo Augusto Se tem alguém De Santo Augusto Aí mande um like Diga-se Identifique Tá Que a gente Quer mandar um abraço Ou da onde também Um abraço Para Santo Augusto Isso Se tem alguém Ouvindo nós É verdade Ó Dona Fátima Tá falando lá O que? Aonde que a senhora Nasceu Dona Fátima? Ah lá em São Perno Também tinha Também tinha um trator Puxando outro Ah mutirão A trilhadeira A vizinhança ajudava Uns aos outros Aí ó Que bênção Tá bem E um abraço Para todo esse pessoal Que ainda vive Desse jeito maravilhoso Que inspira tanta gente Né Essa cooperativa aí Né Que uns Estão cooperando Com os outros Que maravilha Então vou mandar um abraço Aqui para o Aldeli Rodrigues Lá de Pelotas Para o Eliseu Estolfo Mandam indo bem gaúcho Aqui para a videira Santa Catarina Um abraço Para o Antônio Carlos A Enilda Oliveira Ótimo domingo A todos Uma benção Orem por mim O Lauri Abish Que é de Paraíso do Sul Paz do Senhor Pastor Marcelo Tá fogo Púlice Culto Campeiro Amém O Dario Rosa Estou com a esposa Sentindo o culto Muito bom O Renato O Renato Amigo Do Edegar Manda abraço 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 da família Reim De Pérola do Oeste Paraná Principalmente para o senhor Edegar Que Deus abençoe Ricamente a todos aí O Jefferson Borges Nosso amigo Da Lida da Estrada Bom dia irmãos Paz do Senhor Em casa preparando fogo Para depois assar Uma pecuária Junto com a família Eita glória José Eliseu Lof Bom dia Gauchada O Valdecir Lauer Bom dia Para vocês De Chico De Sapiranga Olha aí Esse rapaz Eu quero mandar O Valdecir Lauer Nós tivemos com ele Domingo Ele São da família Do Altair Lauer Lá de Sapiranga Opa E eu quero mandar Um abraço Dizer que foi um prazer Estar com vocês Nesse domingo Ali no aniversário Da Da sua mãe Nosso abraço Nosso carinho Do culto campeiro E conforme nós Combinamos Vamos cantar um louvor Em homenagem A essa família linda Que brevemente Nós fizemos uma parceria Com ele lá Pro pastor Silvio Eles tem uma família Assim Eu acho que umas oito Nove São oito, nove irmãos Estão tudo reunido ali E eles querem fazer uma Fazer uma transmissão Lá da família dele Da casa Então Então nós vamos fazer Esse trabalho aí Se Deus quiser E botar uma costela aí Mas nós assar Conforme foi assado Domingo aí Aonde? Então Vai pra vocês Esse louvor aí Que é Uma letra nova Aqui do culto campeiro Marca nossa aí Que é chamado Galpão da Amizade Que é em homenagem Esse galpãozinho Simples Uma barbaridade Mas vai pra você Povão de sapirenga Nosso abraço Nosso carinho aí A toda a família Lauer aí Um abraço E em seguida Vamos tá ajeitando aí Pra fazer um culto aí No lar Que nem nós fizemos lá Em portão É verdade Vamos lá É no balanço da carreta Que as melancias Se ajeitam É no balanço da carreta Que as melancias Se ajeitam Na caminhada da fé Que eu vivo em que estão direita O balanço é bom E Jesus merece O balanço é bom E Jesus merece É no galpão da amizade Que sai o escopo-campeiro Seja noite ou seja dia Tá formado o entremeiro É no galpão da amizade Que sai o escopo-campeiro Seja noite ou seja dia Tá formado o entremeiro É o costelão na brasa Ou descer o carreteiro Talvez um arroz com charque Ou um café bem-campeiro É o costelão na brasa Ou descer o carreteiro Talvez um arroz com charque Ou um café bem-campeiro Hoje nós se combinamos Pra uma consagração Talvez um pastor gaúcho Pra fazer a pregação Hoje nós se combinamos Pra uma consagração Talvez um pastor gaúcho Pra fazer a pregação Índio taura bem-campeiro No estilo bem-magual Comigo há de retorcido Pega e fala contra o mar Índio taura bem-campeiro São a quebrantado A quebrantado com a especial A quebrantado com a especial A quebrantado com a especial Merece O balanço é bom Bueno Culto Povo germano É germano que fala É germano né É germano Germânia Germânia É Olha o nosso amigo Brian Steves Mandando aqui 25 estrelas Mas o pessoal Quiser mandar estrela É só mandar E nós não ficamos Tristes não Quem quiser mandar estrela Manda estrela Manda estrela Ninguém vai ficar triste Aqui não Manda estrela Pra gente O evangelista Altair Vieira Capelão Buenas Estamos aqui Em Presidente Lucena Transmitindo E assistindo O culto Campeiro E eles Estão entrando Conosco Neste Neste Mover Do dia 31 Que já podem Lá Estar arrecadando Alimento E depois No dia 31 Estarem Distribuindo Na cidade De Presidente Lucena Então Um abraço Ao evangelista Altair Vieira E ao mover Mesmo Pessoas Estão Se emocionando Tanto aquela Sabe Pastor Marcelo Que traz o alimento Porque as vezes Tem acontecido Assim Nesses nossos Trabalhos As vezes a pessoa Tem 2 quilos De arroz Lá E a gente Poxa O que eu vou fazer Pra levar Pra uma família Só Mas quando ela Traz Pra alguém Que está Arrecadando É 2 quilos De arroz De um Dois pacotes De massa De outro E é tudo Aquilo Que uma pessoa Está precisando Né Então Como é que é o nome Do Puxirão Puxirão E eu quero Enviar um abraço Pessoal Presidente Lucena Que também Está participando Connosco Que maravilha E tem o Puxirão Também O cavalo Aquele Que se chama Puxirão Parecido Aquele Que os cavalos Que tem As munhecas Desse tamanho Aqui As pernas Grossas Ali É Se chama De Puxirão O E aí O evangelista O capelão Evangelista Altair Vieira Ele está dizendo Estamos preparando Pra vocês Virem aqui Em Presidente Lucena Fazer um culto Campeiro Com nós Aqui da rádio Olha aí Bença pura Essa mistura Vamos conversar Com o senhor E declara Aqui Vê se ele vai junto Tem que pedir Permissão Cíntia Arbogace Irmã Cíntia Um abraço De volta e meia Pra ti aí É esposa Do pastor Marcelo Marcelo De Lonte Aqui a Cíntia E o pastor Marcelo Uruguaio Deus lhe bendiga Hermanos O glória E a minha mãe Aqui mandando Recado Que estão lá No rancho Hoje a pastora A Bárbara ficou lá Ela ficou lá Pra nos trazer Uma benção Mais tarde Então Nós hoje Como emendamos Aqui manhã À tarde Na igreja Então elas estão Preparando uma galinhada Aqui pra nós outros Pra nós fazer um Puxerão Na barriga Nós vamos Se puxar O O O senhor Edgar Já está no corredor Pra ir pra Pra presidente Já é crujado ali Ele já é grudado Tá no corredor Tá na beira da estrada Ali É só ele Pular E no No trem Ele já Quando o trem Vai passando Ele monta a cavala E já você vai Pra dentro do Sena Mas que é Benção de Deus E falando em alimento Eu não posso deixar De anunciar Os nossos parceiros Que estão sempre Na volta Fica bem em frente O supermercado Um deles Um deles vai receber Desconto na hora Desconto na hora Então é isso Deus abençoe Esses trabalhadores Que estão neste domingo Lidando Que não pararam Pro tempo Não se abicharam Para o tempo E estão ali Que nem nós aqui Nenhum Frouxemos Lançando de abaixo Eu quero aqui Mandar um abraço Pra minha cunhada Terezinha Vaz Laura Terezinha Exposição Altair Também está lá Em Sapiranga Grudadito Assistindo Culto Campeiro Recebendo a benção Que está saindo Daqui do golpão Na amizade Aleluia Bueno As horas cruzam ligeiro E nós temos que cuidar Para o chimarrão Não esfriar Então O que nós vamos cantar Agora Vamos fazer alguma Conselho legal Não canta nada Abre o peito Aí companheiro É Enquanto ele está Só no vocal Está preparando Está preparando Está preparando Está bem Um pouco ele chega Um repertório De umas 15 ou 20 Está atrapalhando Nenhum Não Não Que é isso E o Costelão Tu te lembra Do Costelão? Olha aí Então vai Costelão mesmo A música A música Eu lembro Então manda lá Para a família Lauer Manda lá Para a família Lauer Um abraço Para a família Lauer Está progredindo Aumentou a frase Um abraço Para a família Lauer Outra volta Outra volta Mil E o Campeão Lauer Na parceria E adorador, o meu cantor, descesso no meu país Trago nos versos muita alegria E a cada dia com Cristo sou mais feliz Bate o serraio de costelão, macapricho Me tem corpó de religio, vou no lombo do meu bairro Sem atrapalho, sempre tenho Deus na frente Ele que sustenta a gente nesta lida de trabalho Na parceria, vamos em tudo em mãosada De Gaitai, Bíblia Sagrada, seguimos nossa missão Seja na serra, na campanha ou na fronteira Hopi canto a noite inteira, ano centro da salvação Sou missioneiro e adorador O meu cantor, descesso no meu país Trago nos versos muita alegria E a cada dia com Cristo sou mais feliz Sou missioneiro e adorador O meu cantor, descesso no meu país Trago nos versos muita alegria E a cada dia com Cristo sou mais feliz Bate o serraio de costelão, macapricho Me tem corpó de religio, churrão no lombo do meu bairro Sem atrapalho, sempre tenho Deus na frente Ele que sustenta a gente nesta lida de trabalho Na parceria, vamos em tudo em mãosada De Gaitai, Bíblia Sagrada, seguimos nossa missão Seja na serra, na campanha ou na fronteira Hopi canto a noite inteira, ano centro da salvação Sou missioneiro e adorador O meu cantor, descesso no meu país Trago nos versos muita alegria E a cada dia com Cristo sou mais feliz Sou missioneiro e adorador O meu cantor, descesso no meu país Trago nos versos muita alegria E a cada dia com Cristo sou mais feliz Missioneiros e adoradores Pessoal aí de Lajado, nosso abraço A Jassemina Caminho, o pessoal, né? Arroio do Meio Então, nosso abraço, nosso carinho O pessoal tá sempre junto, grudado com o culto campeiro aí Estamos aguardando a visita deste pueblo Na hora que quiserem chegar aqui No rancho do culto campeiro O rancho não tem tramela Pois quem não confia nos dentes Não pode comer costela Agora eu acho que por lá também já chegou a vacina Estão tudo vacinados É mesmo? Chegou às dez horas E nós temos que botar os áudios do povo aí Que tá mandando, nos aldeando aqui, né? Nos aldeando, vamos ver quem chega por aqui Estiver na escuta aí O bispo Alceu Franco Lá de Recife Ele nunca desiste de orar pelo culto campeiro Sempre mando aqui Um áudio Na madrugada Aí em favor do culto campeiro Um comentário Apareceu aqui pra mim Apareceu aí? O que que ele diz aí? Alceu Franco Paz do Senhor, meu pastor Marcelo Bom dia A sua equipe Estou em Recife, Pernambuco Aí deve estar bem quentinho, né Tchê? Ai Recife Que saudade do Recife Mas eu nunca fui pra lá Mas eu tenho saudade Uma hora eu vou pegar aquela Pegar minha prenda Pegar o meu petiço E quem sabe cheguemos até lá Vamos ver quem mandou um áudio aqui Vamos ver Bom dia Bom dia, meus amigos do culto campeiro Estamos aqui tomando um mate com a erva Mate da amizade Presenteada pelo nosso amigo Miguel Leiria Um abraço pra todo mundo aí E um domingo abençoado E um baita programa E que Deus abençoe todo mundo Estamos aqui Na roda do Fogão da Lenha Fazendo uma boia É gaúcho E escutando o programa, hein Até tô na espera, hein Mas um abraço pra todo mundo aí E como diz o nosso amigo Miguel Leiria Ô, Glória Tá bombando o teu Ô, Glória As coisas Surgem assim Aí ele mandou uma foto aqui Na beira do fogão De velho Com o chapéu tapeado Meu Deus, o livro Mas, bairro Chás que um gido pra ti, companheiro É Vamos ver quem mais um outro áudio aqui Esse aqui é conhecido Vamos ver Olha aí Escutem Façam silêncio Pessoal, não façam barulho Que agora esse áudio aqui Precisa de toda a tua atenção Páscoa do Campeiro Aqui é o Felipe de Teutônia Escuta, está uma benção Como sempre Meus irmãos Se puderem Cantem o hino O homem das mãos furadas Páscoa do Senhor Meus irmãos O Felipinho O Felipinho Tem horas que parece que a bateria dele vai acabando No final Vou fazer o desafio com o Felipinho Pastor Machado Convidar ele pra vir ao vivo Gravar Ele fazer ao vivo isso aqui com nós Vem aí Convida o pai e a mãe Diz pra ele trazer vocês aí Um domingo aí Passar o domingo com nós Demorou Demorou Ah, ô Felipinho Tu agora é gente nossa Tu é gente nossa Nós te abracemos Tu nos abraçou E nós não vamos se soltar Levanta cedo, né É, olha Ou acordaram ele Ou ele levantou cedo mesmo Ah, merece um real Veja velho da campanha Rapaz, não nega fogo É, vou até rodar de novo Então homenagem aí, Felipinho Ó Vou botar aqui Páscoa do Campeiro Aqui é o Felipe de Teutônia Esse culto está uma benção Como sempre Meus irmãos Se puderem Cantem o hino O homem das mãos furadas Páscoa do Senhor Meus irmãos Eita, glória Valeu Chás que um giro pra ti, mano É, vamos ver mais aqui Vamos ver Aqui, não Aqui é outro papo Aqui, mais um Goda Morgan Para Marcelo Olá, escuta Que o Senhor Jesus Eita, 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 que o Senhor Jesus em eura kirke das ihr mehr menschen auch helfen könnt die wo alles brauchen um um wort von der Herr Jesus guter sonder für euch alle barbaridade me diz alguma coisa que agora eu fiquei aqui tudo de bom o espírito santo ajudar nessa igreja falando amém bastante é mas interessante que na região dele lá também deve ter pessoas ouvindo ele aprendeu com nós aqui será vamos lá vou ter que fazer uma salva com ele lá aprender ô Laurinho você aprendeu comigo né não não estou brincando mas vamos e também eu acho que eu já vou dar uma cumprimento ele em alemão dá uma saudação aí dá uma saudação para ele em alemão lá também então é que o pessoal aqui começar a aprender o alemão né é não alles gut für euch alle und der Herr Jesus auch für euch alles guter guter denke für euch auch viele grüße für euch que maravilha né che é as pessoas aí mandando um abraço para o culto campeiro desejando né o bem para nós e nós desejamos o bem também para vocês por aí tudo de bom para vocês né na em nome de Jesus na família nos projetos que Deus abençoe muito esta gente querida em nome de Jesus eu até vou pedir aí se se alguém da família Lauer quiser mandar um áudio em alemão olha aí que agora nós não se apertemos nós temos tradutor aqui eu tenho tradutor aqui e não é o Google não é o Google é o seu Edegar ao vivo e a cores pare que ficou uma rebarba aqui do do áudio trozando a alemada aqui no culto campeiro é ó mas tem que usar bombacha também sim um grande abraço aqui de paraíso do Sul tia ah valeu o lauri a bici de paraíso do Sul né é mais um conhece conhecedor do dialeto alemão né então temos juntos rapaz quem quiser mandar no outro país aí manda também né e agora vamos prover esses versos aqui que o homem dos versos mandou o áudio vamos ver o que que diz aqui vamos lá vamos lá sem barulho aí gurizada calma aí bom dia ouvintes da live vou demonstrar o meu valor pois é num culto campeiro que nós fizemos louvor eu vou convocar cantando a todos os trovador pra fazer verso rimado a quem não é evangelizado com a graça do Senhor com a graça do Senhor Jesus Cristo que é assim que o culto seja abençoado do começo até o fim já tô sentindo já tô sentindo o perfume como rosas num jardim Marcelo tu não é brabo tu pisa em cima do diabo e mande um verso pra mim pra pisar em cima do diabo tu mexeu com coração aqui no culto campeiro o louvor causa emoção pastor Silvio do meu lado e o Miguel no violão seu Edgar na gaita branca e a minha rima é bem franca obrigado de coração tu tá me inspirando tu tá me inspirando uma hora Deus desce abenço lá eu viro trovador Marcelo Gaúcho o glória pastor e trovador imagina tem uns que trovam aí por mal tem uns que são uns baita trovador mas dá pinote nos outros não é nosso caso não é Rubenola não é nosso caso tem mais áudio aqui para aí não não puxa que eu não vou trovar mais é só um verso é só um verso que eu tinha mais terminou minha terminou meu cartucho terminou meu cartucho eu sou o Marcelo Gaúcho e aguento o repuxo né e as vezes a fome bate no bucho e eu sou um gaúcho sem luxo ah viu é tá tá vindo tá vindo desenrola o manto Jesus vamos ver aí mais um áudio aqui buenas amigos e irmãos do culto campeiro gostaria de ouvir aí o louvor olaria de Deus devemos descer né na olaria de Deus tá bom que Deus abençoe a todos uma praça da missionária Mari Denise aqui de presidente Lucena bom culto pra vocês aí um ótimo domingo e ela escreveu aqui ó queremos também provar desta erva-mata e amizade olha aí vamos dar um jeito vamos dar um jeito de chegar essa erva-mata e amizade até aí vocês aí o glória mais um áudio vamos ver paz do senhor meus irmãos aqui é o irmão José Souza aqui da Lírios do Vale toca aí pra nós um um menino aí pode ser o Jesus no meu barquinho temos ligadinho aí transmitindo então um abraço pra rádio Lírio dos Vale que tá nos transmitindo aí campo afora e o que também que tá ao vivo com nós aí o nosso amigo Selomar Silva apareceu aqui pra mim nosso abraço Selomar Silva e daqui a pouco nós vamos fazer aqueles vestes pra ti aí também está assistindo nosso amigo Sérgio Couto o seu amigo Sérgio Couto está aí se recuperando aí daqui a dia já está conosco aí tá certo Sérgio um abraço pra ti pra Vera e um abraço também pro Selomar e a parceria toda aí do Culto Campeiro na benção mais um áudio aqui agora veio lá esse aqui veio lá do Recife né lá que deve estar agiando vamos ver Padre Senhor meu pastor Marcelo e essa equipe maravilhosa aí que Deus abençoe vocês tô na escuta aqui né nesta manhã aproveitando saboreando né é uma palavra daqui a pouco vai sair um abração a todos aí que Deus abençoe tô na oração na madrugada clamando por vocês pra vocês continuar com essa coisa mais linda esse culto campeiro abençoado por Deus um grande abraço um bom domingo pra vocês todos e a sua família em nome de Jesus olha aí que maravilha todas as madrugadas orando pelo Culto Campeiro é isso aí que a gente precisa é isso aí que nos faz saltar de alegria né e nos impulsiona pra em mais um dia aí louvar engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo tá bueno é a Marlene Leiria na distância velha olha aí nosso abraço nosso carinho obrigado e numa volteada por aí né vamos estar em contato aí nós vamos dar um chego até teu rancho mas tomar um mate junto aí e o Alceu adeus aí amém o Alceu Franco ele tá fazendo um desaforo aqui ó aqui tá muito quente que dá pra ir pra praia quem gosta olha aí diz que as praias do Recife é bonita né eu só ouço falar tinha uma música no mundo aí fora que dizia né eu nunca vi o que é caviar eu não você sabe o que é caviar nunca vi nem comi eu só ouço falar as praias de Recife eu só ouço falar mas nós temos aqui Cidreira nós temos aqui Quintão Magistério nós temos aqui umas praias que já vem recheada com sabor de chocolate ah não é só a cor de vez em quando não é sempre não é sempre e aqui é um frio mas frio né de branquear os campos e aí o pessoal lá de Recife só fica dizendo eu só ouço falar eu só ouço não o pessoal sai dele lá pra vir pra Gramado passar frio né mas olha que a dona Fata tá servindo pra nós é bom esperar apareceu um toicinho apareceu aí eu quero aqui mandar um mais uma vez dizer pra os amigos que no próximo domingo né a nossa marmita missionária pessoal aí ó dá tempo pode ali ali pelo nosso contato com o pastor Silvio com o Gabriel com o Marcelo comigo com o senhor Edgar e pode pedir até sábado né até sábado aí pode na parte da manhã aí que a dona Fátima deu uma notícia pela linha de serviço que ela consegue até sábado na parte da manhã ainda entregar aí as as marmitas no domingo às onze e meia tá aqui no olha falando a dona Fátima tá chegando aí com a beijo olha aí olha aí tem que mostrar na telinha tem que mostrar na telinha olha aí olha o recheio olha aí o recheio é erva-mata amizade eita glória viu maravilha de Deus vai pegar agora lá pega mais lá pega pro Cedegaio e pro Gabriel que faltou aí como é bom ser gaiteiro viu gaiteiro sempre ganha um pedaço da fatia tá bom maravilha é agora enquanto vocês comem um fala você não fica meio vazio o áudio aqui né eu tô eu tô aqui tomando meu meu chazinho agora apareceu agora agora deu a dupla certa aqui ó não chá de guaco bem quentinho com bolinho isso é coisa bem boa rapaz mas queremos agradecer quero agradecer minha esposa que ela tá sempre disposta né ajudar nós aí pra produzir as marmitas missionárias né então no próximo domingo aí dá tempo aí do meu amigo de tu ajudar ajuda aquele que tá precisando não importa uma ou duas marmitas nosso limite é o céu então nos ajude a ajudar né porque esse é o nosso lema do culto campeira nos ajuda pra que nós venha ajudar né professor Marcelo melhor bolo que eu comi até hoje olha aí é eu também o que eu lhe ensinei ficou bom mas olha na hora na hora do lanche olha tu já pensou eu tô estranhando que o Geraldo não tá com a gente aí não acordou não apareceu mas o pessoal das 10 não chegou até hoje olha já é 10 e 20 ainda olha aí e não aumentou a a nossa audiência porque o pessoal o pessoal olha o frio o frio do Rio mas o frio do Rio Grande é bom a barbaridade né vai o Altair lá ele tá ele só escreveu eu quero que mande um áudio em alemão entendeu ele só escreveu ali ó vou ler escreveu vou ler o mamunze am ale die den campeero kut zu haron zaixen Altair lá aí fica muito fácil é que vai mas quem sabe o nosso introdutor ele interpreta na letra também é mas que pronúncia né é muito fácil vamos dar comendo agora não vai dar certo tem que mandar um áudio aí alemão vem baixo vem baixo vê se eu entendo que ele falou isso olha aí tá na mão do professor aí Altair agora eu quero ver né eu quero ver se tu derruba a árvore mesmo olha aí um armungen um armungen an alle die dem campeero kult zu hören zeichen Altair lauer olha aí um armungen an alle die dem campeero kult zu hören zeichen Altair lauer ele colocou ali abraço a todos que estão escutando kult campeero maravilha obrigado Altair que é assador de mão cheia esse aí mas não é assador você sabe fazer um mexe nas panel também não é só no jurrasco o homem mexe mexe nas panel faz um o homem é da rédea os esfregão uma deus oliva quando tiver o piquete lá mais ou menos no jeito tem que trazer esses alemão lá tem tem nós temos o filipinho que pediu o homem da mão furada ó apareceu que o hélico campos que é de novo progresso no pará pará onde é que é o pará lá meio cordeirosa lá lá é o pará lá já descobriu um tumor aí depois entra o maranhão e o amapá lá ó lá no pará lá é a ponta é longe uma barbaridade tem que ir a cavalo porque se for petiço petiço mora lá o cavalo da é tamo pertinho longe vamos fazer o homem da mão furada então ó o dario rosa tá pedindo aqui um número da conta e quer ajudar o culto campeiro olha aí tá vamos já providenciar aqui tá seguida depois desse hino aí em dario já te mandamos aí o jeito de tu nos ajudar tá vamos largar mais uma então porque antes que chova antes que chova o homem da mão furada o homem da mão furada está passando por aqui sinta ele aí sinta ele aí o homem da mão furada está passando por aqui sinta ele aí sinta ele aí ele opera a maravilha quando as milagres acontecer caminhou por sobre as águas porque ele tem poder ele abriu o mar vermelho e o povo passou a pé o homem da mão furada é Jesus de Nazaré vamos lá o homem da mão furada está passando por aqui sinta ele aí sinta ele aí o homem da mão furada está passando por aqui sinta ele aí eu que eu que sinta ele aí é uma esperança morta ele vai ressuscitar ele opera o impossível não há como duvidar havia uma de naí chorava o filho que perdeu Jesus tocou no esquife e o jovem reviveu o homem da mão furada está passando por aqui como é que é sinta ele aí sinta ele aí o homem da mão furada está passando por aqui como é que é sinta ele aí sinta ele aí mas agora lá pro pessoal do presidente Lucena essa foi pro Filipinho agora vamos vamos presidente Lucena só desse jeito a igreja vai ter que descer a olaria de Deus da igreja vai ter que descer a olaria de Deus esse como vaso velho quebrado sobe como vaso novo renovado esse como vaso velho quebrado sobe como vaso novo renovado Lucena vai ter que descer na olaria de Deus de dentro que Lucena vai ter que descer na olaria de Deus esse como vaso velho quebrado sobe como vaso novo renovado esse como vaso velho quebrado sobe como vaso novo renovado como é o nome do Altaíra? é Altaíra? é o outro lado presidente Lucena Capelão? Altaíra vamos lá vai lá Capelão Altaíra vai ter que descer na olaria de Deus Capelão Altaíra vai ter que descer na olaria de Deus esse como vaso velho quebrado sobe como vaso novo renovado esse como vaso velho quebrado sobe como vaso novo renovado sapiranga vai ter que descer na olaria de Deus sapiranga vai ter que descer na olaria de Deus esse como vaso velho quebrado sobe como vaso novo renovado esse como vaso velho quebrado na olaria de Deus desce como vaso velho quebrado sobe como vaso novo renovado desce como vaso velho quebrado sobe como vaso novo renovado dar lipídanga o recipe vai ter que descer sobre como vaso novo renovado o recipe vai ter que descer A olaria de Deus Desce como vaso velho quebrado Sobe como vaso novo renovado Desce como vaso velho quebrado Sobe como vaso novo renovado Seu esteve Seu esteve vai ter que descer A olaria de Deus Seu esteve vai ter que descer A olaria de Deus Desce como o vaso, velho quebrado, sobe como o vaso, novo renovado Desce como o vaso, velho quebrado, sobe como o vaso, agora Sérgio Conto vai ter que descer, na olaria de Deus Desce como o vaso, velho quebrado, sobe como o vaso, novo renovado Desce como o vaso, velho quebrado, sobe como o vaso, novo renovado Dona Aldair vai ter que descer, na olaria de Deus Desce como o vaso, velho quebrado, sobe como o vaso, novo renovado Desce como o vaso, velho quebrado, sobe como o vaso, velho quebrado Na olaria de Deus, o anita vai ter que descer Na olaria de Deus, desce como o vaso, velho quebrado Sobe como o vaso, novo renovado Desce como o vaso, velho quebrado Sobe como o vaso, novo renovado Curto o campeiro vai ter que descer Na olaria de Deus, curto o campeiro vai ter que descer Na olaria de Deus Desce como o vaso velho quebrado Sobe como o vaso no renovado Desce como o vaso velho quebrado Sobe como o vaso no renovado Cedenir Almeida vai ter que descer na olaria de Deus Então nosso abraço aí pra Santa Cruz Nosso abraço pro nosso amigo Cedenir Almeida Que já confirmou presença no puxirão Missionário do culto campeiro no dia 31 de julho Mas que barbaridade Seu Cedenir vai estar aqui junto conosco Passar o dia conosco aqui Se alegrando e trabalhando na obra de Deus Esse é o nosso lema do culto campeiro Quero também aqui convidar a todos Todos os domingos a partir das 9 horas da manhã Culto campeiro no celular Na página no Facebook E também na segunda-feira a partir das 8 horas da noite Também temos o grudadito Culto campeiro no celular E na quarta-feira a partir das 7 da noite Com a intercessora A intercessão da pastora Bárbara Às 8 horas nós iniciamos o culto campeiro no celular Então não deixe de assistir o culto campeiro E nos ajudar a levar essa obra do Senhor Jesus Que Deus nos deu essa estratégia Nós estamos aí pelhando E contando com os amigos e irmãos Pra nos ajudar nesses trabalhos missionários Que nós estamos fazendo Agora em julho Temos esses dois trabalhos aí pra fazer Na marmita missionária E depois no dia 31 O puxirão missionário aí do culto campeiro Então É Bença pura sem mistura Né pastor Silvio? É verdade É verdade Você está convidado pra participar conosco E com toda certeza O próprio Senhor Jesus Ele disse né Dai e dá-se-vos-á Uma boa medida Recalcada Sacudida Transbordante Isso é muito importante né Vai transbordar Quando você semeia São pequenas sementes né Nós estávamos falando Ainda há pouco aqui Sobre trilhar Arar a terra Fazer o trator Pegar aí Fazer uma fogueira Embaixo do trator E todo mundo ajudando o outro E realmente Quando a gente esconde a semente na terra Quando a gente semeia Né E a gente coloca tudo aquilo Que é preciso colocar na terra Bem acolheita E é engraçado Que as sementes Elas cabem né Numa garrafa pet Mas depois O que elas produzem Não dá Pra guardar Numa garrafa pet Não tem condições Porque a semente Ela é bem pequena Então várias sementes Que semeamos Dá pra colocar Numa garrafa pet Mas Quando Jesus diz Que vai transbordar É nesse significado Nesse sentido Porque realmente Né O fruto Das sementes Semeadas Vão ser muitos Né E não é Quando a gente fala em frutos Não é só na área Material Né Mas também na área espiritual Então Você que está semeando Num campo fértil Né O próprio Senhor Jesus disse Haja um texto Tesouro no céu E aí é aquilo Né Ele falou Que o ladrão Não rouba Então aquilo que você semeia Na presença de Deus Ninguém Isso é importante Isso é importante dizer Ninguém Nem força alguma Tira de você Isso é muito importante Né O que a gente faz Por aqui Né Às vezes Alguém pode colocar a mão Eu já falei Em uma live Estava fazendo bem Levando uma família Para fazer uma consulta É No hospital Santa Casa De Porto Alegre E tive meu carro roubado Então aqui Né Pode acontecer Estas coisas Roubaram meu carro Enquanto os idosos Estavam No hospital E eu estava levando eles Para fazer isso Agora É importante Que aquilo que eu faço Na presença de Deus Não tem homem E nem potestade Que pode tirar Por isso que Jesus disse Ajuntei esse tesouro no céu Onde o ladrão Não rouba E nem A traça Nem a ferrugem Corrói Então realmente É bom estar aqui Né É Ser solidário Faz bem Falou na Na semente Daí eu Me lembrei Eu acho que A menor semente Que existe Eu acho que é a da A mostarda Mostarda alinhaça Nós Nós tinha Nós plantamos Não O final do pai plantou Olha aí Que belo E a mostarda E a pólvora Preta Que antigamente Se usava Para carregar Cartucho Bem parecido Bem parecido As duas É tão miudinha Que é a A sementinha Da mostarda Por isso que Tem a É Isso É bíblico E realmente Às vezes a pessoa Diz assim Poxa Mas é só duas Marmitas É tão pequena Minha semente Mas estas Duas Marmitas Faz a diferença No campo Missionário É verdade Faz a diferença Né É Isso aqui Não é para a glória Nossa Eu vou dizer aqui Né Para testemunho Né Porque É Eu fui a São José do Norte Na quinta-feira E eu sempre olho Para ver O que Tem em casa E eu vi que tinha uma sacola E tinha alguns pacotes Demás E eu digo Eu vou levar essas massas E levei Cheguei lá Entreguei o pacote de massas Tinha uns 10 12 pacotes Mas quando eu estou saindo daqui Nós recebemos uma mensagem Na rede de oração Olha Tem uma família Precisando Estão sem alimento E eu Prontamente falei com o pastor Marcelo Gaúcho E aí já Né A nossa rede De solidariedade Agiu por aqui Mas é incrível Que quando eu chego De viagem Na sexta-feira Eu cheguei E o irmão E o irmão Disse Eu vou doar Um cesto básico E eu liguei para esse irmão Olha querido Agora nenhuma família Doce estão precisando Porque já tinha crescido Né A demanda E aquele cesto básico E esse irmão E esse irmão E esse irmão disse Olha eu estou passando Aqui perto Não vou dizer o nome aqui Para eu não fazer o propaganda É um lugar que distribui Que vende cesto básico Estou passando aqui perto E já vou chegar na casa do pastor Aí desligou o telefone Mais um pastor Me liga Pastor estou te mandando um áudio E tem uma família Que está precisando Pá Agora Um cesto básico Eu vou ter que dividir Para três famílias Né Eu digo Mas é assim desse jeito Jesus multiplicou os pães ali Repartiu para as pessoas E esse irmão chega Quando ele chega E tinha uma família Com criança Que não tinha nem leite Em casa Não tinha nada E quando ele chega Ele abre o porta mala Quando eu olhei o porta mala Tinha ali Aproximadamente Doze cestos básico pequeno E mais três cestos básico grandes E três Duas caixas de leite Eu glorifiquei a Deus Naquela hora E esse irmão disse Pastor Isso é pouco Eu digo irmão Isso aqui É ouro Isso é ouro E eu mostrei o áudio Para ele Eu estava pensando Que ia ter que repartir Um cesto Para três famílias Então realmente É a semente Aí você diz Como é que funciona isso Bom eu levei doze pacotes de massa E semeei em São José do Norte Aí eu chego Tem quinze cestos básicos aqui Né Tem gente que diz Ah eu não posso ajudar ninguém Você não pode mesmo Não tem condições Porque se tu pode Descredir Tudo é possível Que crer Você está declarando isso Você não pode ajudar ninguém Mas se do pouco que você tem Se ajudar alguém Eu tenho certeza Que o Senhor vai mover a mão dele E vai abençoar a sua vida Em nome de Jesus Que maravilha né A igreja se move em amor Com atitudes Quero mandar um abraço aqui Para o Cleomar Valkovski Ele é de Flor da Serra do Sul No Paraná Eu acredito que seja A primeira vez Que tu está assistindo Conto Campeiro Se for Confirma que nós queremos Sacudir o lenço Para ti aí O Luiz Fernando Zirbes Buenas povo de Deus Aquele chás Que bem gaúcho De carazinha Para o resto Dos pampas Da igreja Batista Da glória Amém A Johnny Souza Lá de Tijucas do Sul No Paraná Do bairro Lagoa Johnny Souza Valeu Muito obrigado Pela tua participação E também aqui A Dirce Silva Mandando o Amém Que maravilha Falar em Amém Eu quero lembrar Que segunda também tem Quer dizer Amanhã Tem mais Culto Campeiro Às 20 horas Tá bom A hora cruza ligeiro Nós temos muita informação Nós gostaríamos De conversar bastante Com vocês Tocar bastante Então Nós conseguimos Dividir em três dias Na semana Domingo Segunda E quarta Domingo Segunda E quarta Põe na tua agenda Domingo Segunda E quarta Tá Só que domingo É pela manhã Segunda e quarta É pela parte Da noite Tá Segunda às 20 E quarta-feira Às 19 Em diante Mas sabe o que eu aprendi Professor Marcelo Não Agenda agora Que nós vamos fazer É só ele apertar No seguidor Aqui Aonde Que daí Ele já segue O Culto Campeiro Quando o Culto Campeiro Abria ao vivo Já clareia Pra ele Mas como é que faz Aí ensina Gabriel Como é que faz aí Gabriel Clicar no azulzinho Na página ali Já era É bem explicado Tá Clica no azulzinho E já era No azulzinho Azulzinho Do Culto Campeiro Entra na página ali Ah o Cleomar já botou Que é ouvinte Tá bom É que tem amigos Que nos escutam depois Porque às vezes No horário Que a gente está transmitindo Ao vivo Eles às vezes estão em função Então assiste o Culto Campeiro Depois Nas rádios também Os amigos aí Os parceiros Que nos transmitem rádio Mundo afora Também aí Recebam o nosso abraço Tá bom E seja um seguidor Na página Culto Campeiro Pastor Silvio Rosa Nós temos que dar espaço Pra palavra de Deus Né Então O senhor tem essa missão aí De trazer a mensagem Que vem lá Do alto Para nós Buenas É verdade A gente está falando Bastante coisa boa aí Porque no Galpão da Amizade É assim A gente Escuta A gente compartilha E vamos compartilhar Uma palavra Que nós queremos Deixar aí Para todos os nossos amigos Que estão nos acompanhando E você que gosta de Escrever As referências Se pode pegar o seu papel Se pode pegar a caneta Desculpe interromper Pastor É que chegou um áudio Aqui de utilidade Tem uma pessoa Amigo nosso aqui Que está Precisando De uma cadeira de roda Tá Então Quem souber Quem tem uma cadeira de roda Que possa Emprestar Ou doar Entra em contato Com o Culto Campeiro Tá bom Vai ser benção Olha só Então Uma cadeira de rodas É É isso aí É a ação Do Culto Campeiro É o Evangelho Ativo Então Alguém está Pedindo aqui Direto E tem prioridade A atitude Sempre tem prioridade Então você que tem uma cadeira de rodas E pode doar Então entre em contato Com o Culto Campeiro Com o Pastor Marcelo Gaúcho A palavra que eu quero deixar Para vocês Nessa manhã Está no Evangelho de Marcos Capítulo 12 Versículo 34 Evangelho de Marcos Capítulo 12 Versículo 34 E essa palavra Que eu quero deixar Para vocês Nessa manhã Ela é muito Muito importante Uma palavra Muito interessante E está registrado No livro de Marcos Capítulo 12 Versículo 34 Onde está escrito assim E Jesus Vendo que havia respondido Sabiamente Disse-lhe Não estás longe Do reino De Deus E já ninguém Ousava Perguntar-lhe Mais nada Me chama atenção Né Essa Essa afirmação De Cristo Não estás longe Do reino Do reino De Deus E É interessante Que Jesus Ele fala isso Quando a pessoa Ela tem uma Boa resposta Né Ela responde Bem Então eu vou repetir Né Porque É realmente A nossa Resposta Ela vai dizer O que está Está no nosso Coração Tem pessoas Que você diz Para ela Você quer aceitar Jesus E ela responde Pastor Eu vou esperar Mais um pouco Ela responde Eu vou esperar Mais um pouco Aí você pergunta Você quer fazer Parte da obra De Deus Aí ela responde Sim Pastor Eu estou muito Ocupado Com muitas coisas Então sempre a resposta Ela vai revelar Na resposta Como está O coração Porque O coração É A sede Das emoções E nós Falamos E afirmamos Aquilo que nós Temos colocado No nosso coração O que quer Colocar no coração É dar Ênfase Por exemplo Uma pessoa que dá Ênfase Ao orgulho Ela dá Ênfase Ela tem Inveja Quando alguém Vai bem Na vida Aí ela diz Poxa Mas isso Aconteceu Com fulano Aconteceu Comigo Mas por que Ela está Respondendo Desse jeito É porque Ela dá Ênfase Ao orgulho Ela acha Que ela é Merecedora Que ela é Melhor E no orgulho A pessoa até A pessoa acha Que Deus Está sendo Injusto Com ela Porque No coração Dela A ênfase É O orgulho Então tudo aquilo Que a gente Dá ênfase Ao nosso coração Vai dirigir As nossas Respostas Então Quando a pessoa Ela diz assim Eu não posso ir Na igreja E aí você Convida ela Mil e quinhentas Vezes E mil e quinhentas Vezes Ela vai dizer Que não pode Ir na igreja Ela está Revelando Que ir A igreja Não é Prioridade O coração Dela está Ocupado Com outras Prioridades Então é interessante Que Jesus Diz para esse Homem Não estás Longe Do reino De Deus E aí você vai ver Por que Jesus Falei isso Porque respondeste Sabiamente Então o que Afasta A pessoa Do reino De Deus Ou o que Aproxima A pessoa Do reino De Deus É a resposta Que ela dá Seja para o pastor Seja para o Obreiro Seja para a esposa Que é cristã Que está há dez anos Convidando o esposo Para ir na igreja Ou seja para o esposo Que é cristão Que está há dez anos Convidando o esposo Para ir na igreja Então é importante Nós sondarmos O nosso coração E vemos Para onde As nossas conversas Estão nos levando As nossas conversas Elas podem Nós afastar De Deus Mas também Glória a Deus No galpão Da amizade Que só sai Conversa boa Nós temos aqui Duas horas No domingo Nós temos Duas horas Na segunda Nós temos Três horas Na quarta E aqui Só sai Conversa boa Nós recebemos Áudios Em espanhol Nós recebemos Áudio Em alemão Nós recebemos Áudio Em inglês Enfim Vários áudios Vários idiomas Mas É só conversa Boa E quando A gente tem Conversas Desse naipe Do culto Campeiro E também Aí do teu rancho Onde você reúne Com a família Para demonstrar O amor de Deus O amor que você tem Por sua terra O amor que você tem Por sua família Você está Direcionando a sua vida Então as nossas Palavras Elas direcionam A nossa vida Por isso que Jesus Ele disse A boca fala Porque o coração Está Cheio Né? Então Como que eu vou falar De algo Que não existe No meu coração Eu só posso Falar Daquilo que está No meu coração Por isso que Esse texto De Marcos 12 34 Jesus diz Não estás longe Do reino de Deus Porque você respondeu Sabiamente E aí Né? Claro que não é O nosso caso Aqui Nós não vamos Fazer isso Mas Se você ler Marcos 12 Do 13 Ao 17 Vocês vão estar Vendo Os líderes Perguntando Para Jesus A respeito Do imposto Eles queriam Fazer uma Armadilha Para Jesus Né? Então Esse Marcos 12 Ele é muito Inteligente Muito importante Então Quando eles Tentam fazer Uma armadilha Para Jesus Jesus dá Uma resposta Inteligente Para eles Né? Aí logo em seguida Marcos 12 18 Ao 27 Vem os saduceus Que não Acreditavam Na ressurreição E eles Conversaram Com Jesus E eles Queriam Enrolar Jesus Essa é a grande Verdade Tem gente Que quer Enrolar Jesus Né? Tem gente Tem bispo Que quer Enrolar Jesus Tem pastor Que quer Enrolar Jesus Tem empresário Que quer Enrolar Jesus Tem gente Que quer Enrolar Jesus E se você Ler aqui Em Marcos 12 Você vai ver Pessoas Tentando Enrolar Jesus Primeiro Os fariseus Porque eles Tinham ali 600 Leis Pequenas E grandes Regras Sobre regras E eles Queriam Enrolar Jesus Os fariseus Depois Vem os saduceus Querendo Enrolar Jesus E Jesus Diz Para os saduceus Vocês erram Porque vocês Não conhecem As escrituras E Jesus Deu uma Boa Resposta Para eles E agora Esse mestre Aqui Que vem Falar Com Jesus Ele estava Atento As respostas E ele Ouviu Quando Jesus Respondeu Os fariseus E ele Ouviu Quando Jesus Respondeu Os saduceus E quando Ele se dirige A Jesus Ele se dirige Com admiração Irmão Edgar Eu Admiro Jesus E esse Mestre Da lei Não fez Como os saduceus Não fez Como os fariseus Ele Vem Elogiando Jesus E ele Diz Assim Eu vejo Mestre Que o senhor Respondeu Bem A palavra De Jesus Tocou No coração Desse Mestre E ele Vem Então Para Tirar Uma Aflição Do seu coração Porque imagina Seiscentos Mandamentos Poxa vida O que que eu faço O que que eu faço Para Para ser de Jesus O que que eu faço Para ser salvo O que que eu faço Para cumprir Aquilo que Deus quer Eu me perco Nas letras Eu me perco No não isso Não aquilo Não aquilo outro E ele veio Querendo se achar Para Jesus Quem quiser se achar E vem para Cristo Vai se encontrar Presta atenção Vou repetir Quem quiser se achar E vem para Cristo Vai se encontrar E esse homem Que diz aqui no evangelho Ele pergunta para Jesus Qual é O principal mandamento Ele queria saber O que poderia impulsionar A sua vida Na fé E sabe irmãos É isso que nós precisamos Não Encher a linguiça Como diz o outro Mas nós precisamos saber O que é importante Para a gente impulsionar Na fé E esse mestre E esse mestre Quando ele chega em Cristo Ele elogia O Senhor respondeu bem E eu quero saber Qual é O principal mandamento E Jesus diz O principal mandamento Que vai te impulsionar Na fé É você amar A Deus Com toda a tua alma Todo o teu entendimento Toda a tua força E ouve Israel Não existe outro Deus Então você quer ser impulsionado Na tua fé Meu querido Está aqui a receita de Cristo Ame o Senhor Teu Deus Acima de todas as coisas Mas Jesus não parou por aí Jesus disse E o segundo semelhante a este É Se quer ser impulsionado Na tua fé Ame o teu próximo Como a ti mesmo E esse homem então Esse Mestre Esse estudioso Ele olha para Jesus E diz É verdade mestre O Senhor disse bem Não há outro Deus É verdade Não há outro Deus E também Amar a Deus Com toda a alma Toda a força Todo o entendimento E amar o próximo Como a nós mesmos São as maiores ofertas E os maiores holocaustos Foi isso que esse homem disse Os maiores holocaustos Os maiores sacrifícios As maiores ofertas O que impulsiona o homem Para o céu Para a vida eterna Com Deus O que traz a salvação Para a alma O que traz uma colheita Extraordinária Nesta terra E Na vinda vindoura É Amar a Deus Acima de todas as coisas E amar o nosso próximo Como a nós mesmos Quantas pessoas estão perdidas Em tantos dogmas Em tantos dogmas Faço isso Faço aquilo Não faço isso Não faço aquilo Eu escrevi uma frasinha Que sempre eu gosto De 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 escrever uma frasinha Para trazer para vocês Vocês que gostam de copiar aí Eu escrevi assim Ao invés de preocuparmos Com o que não devemos fazer Devemos Devemos Concentrar-nos Em tudo aquilo Que podemos Fazer Para demonstrar Nosso amor a Deus E ao próximo A nossa energia Ela tem que ser Concentrada No que nós podemos fazer E hoje pela manhã Nós estamos aqui Com os nossos parceiros Do culto campeiro Numa atitude De amor a Deus E amor ao próximo Impulsionando A nossa fé Coisa boa Quando Alguém recebe Esse Recado de Deus Não estás longe Do reino de Deus Que maravilha Vivente Nesta manhã Eu convido você Aproxegue-se Para mais perto Do Senhor E eu tenho certeza Que todas as tuas Questões Respostas E dúvidas Deus vai responder E vai abençoar Sua vida Um abraço Do tamanho do Rio Grande Ouvindo o pastor Silvio Aqui Eu li uns Um pequeno texto Ontem Ontem à noite E mais ou menos Fecha aqui dentro Do assunto Aqui em Lucas Lucas 14 Lucas 14 Lucas 13 É Lucas 13 23 e 24 E o título aqui A porta estreita E alguém Lhe perguntou Senhor São poucos Os que são salvos Respondeu-lhes Esforçai-vos Por entrar Pela porta estreita Pois eu vos digo Que muitos Procurarão Entrar E não Poderão Que maravilha De palavra Que maravilha De explicação E eu só complemento Aquilo que já foi dito Ainda Alguns dias que passou Eu encontrei uma pessoa Essa pessoa Estava Alcoolizada Não com álcool Nas mãos Mas Na cabeça E eu Disse Vamos Para a igreja Vamos Falar de Jesus Vamos aprender De Deus A pessoa olhou Para mim Ela disse Não, não Eu já tenho A minha religião Só que Essa pessoa Ela já é conhecida Por Seus atos Errôneos Então como o pastor Falou Às vezes Nós Armamos Desculpa Nós arrumamos Argumentos Nós arrumamos Saída Para os nossos erros E a própria Bíblia diz Que A humanidade Procuraria Falsos mestres Aquilo que Falariam O que elas Querem ouvir Mas o que você Precisa Ouvir É que Só Jesus É o caminho É a verdade É a vida E sem ele Não há outra Saída Você pode Procurar Tapar o furo Dos seus erros Tapeando Mas chegará Um dia Que nós vamos Prestar conta De todos Os nossos atos Como Edgar Acabou de ler A porta é estreita Mas é o caminho Certo e correto Que esta palavra Que o pastor Silvio Lhe falou Possa Ser uma semente Jogada no teu coração E você Possa entender Que acabou O tempo De perder Tempo É tempo De se renovar É tempo De se jogar Aos pés De Cristo E se tornar Esta nova criatura Amando A Deus Verdadeiramente E ao teu próximo Como a ti mesmo Talvez Te falte Um pouco De amor próprio Isso Deus pode Tratar Na tua vida E eu nunca esqueço Que o pastor Silvio Mesmo Ele disse Uma frase Que me marcou Porque aquele Que se ama É capaz De fazer As melhores Escolhas De repente Está faltando Você dizer Deus Me ensina Eu me amar Também E aí você Vai fazer As melhores Escolhas Deus vai Ficar feliz Você vai Amar O teu próximo Você vai Abençoar Você vai Ser abençoado E essa corrente Vai se espichar Para honra e glória Do Senhor Do Senhor Jesus Cristo Amém Quero pedir então Por irmão Miguel Leiria Levantar a voz Em oração Agradecendo E orando Para todos aqueles Que estão nos ouvindo E Que sejam Completamente Sejam Impactados Pelo poder de Deus Eu pedi de oração Então né Homero Jurandir E Cristiane E Rosane De Itaqui Glória a Deus Então pessoal aí que estão Lá de Itaqui Vamos estar orando Orando também Pelo grande amigo nosso Wagner Caracas Da cidade de Sapiranga Grande radialista Que está passando Por um momento difícil Ontem tivemos Conversando Ouvindo a filha dele Falar Que disse que Para o homem Ela Os mestres já disseram Que não Tem mais jeito Mas nós sabemos De uma coisa Que quando termina A força do homem Começa de Deus E o nosso Deus É o Deus Das causas Dos impossíveis Então Vamos orando A todos Aqueles que pediram Oração Pai É no nome Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Meu Deus Nesse momento Pai Eu intercedo Meu paizinho querido E amado Lá pela cidade De Itaqui Pai Na fronteira Do nosso Rio Grande Pai Meu deusinho querido E amado Essa família Esses irmãos Pai Que estão passando Por essa necessidade Pai Que o Senhor Venha Meu paizinho Cobrir com a tua misericórdia Com a tua compaixão Pai Em nome de Jesus Cristo Nós oramos também Pelo grande amigo Nosso Wagner Caracas Pai Na cidade de Sapiranga Meu pai O grande radialista Ali Meu pai Da radioharmonia Ele está no hospital Ele está no hospital Lá no hospital De Sapiranga Meu Deus Que o Senhor Venha alcançar Meu pai Com a tua mão poderosa Pai Em nome de Jesus Cristo Pai Eu oro também Meu Deus Pelos nossos estados Meu paizinho Aqui do sul Santa Catarina Paraná Rio Grande do sul São Paulo Pai Em nome de Jesus Pai querido e amado Meu Deus Nós te agradecemos Jesus Nesta manhã Meu Deus Pelas bênçãos Recebidas Aqui no Galpão da Amizade Pai Aqui no culto campeiro Meu pai Em nome de Jesus Pai Eu oro Pela vida Do pastor Silvio Rosas Pela família dele Oro pela vida Do pastor Marcelo Pela Meu Deus Querido e amado Pela esposa Pela família Do pastor Marcelo Oro também Pela família Do seu Edgar Pai Que está aqui Conosco Nesta manhã Pela família Do Altair Que não está aqui Do Sérgio Couto Que não está aqui Oro pela minha família Pela minha esposa Pelo meu filho Pai Te agradecemos Jesus Por essa oportunidade Nesta manhã Pai Em nome de Jesus Que a tua infinita misericórdia Pai Venha Pai Nos alcançar Meu pai Com teu basto E cura De libertação Pai Meu Deus De onde Meu Deus Que alcançou Meu paizinho Querido e amado Essas imagens Meu pai Onde Meu Deus Quem escutou Essa live Essa programação Nesta manhã Que fosse tocado Pelo Espírito Santo Meu pai Aquela pessoa Que está fora Dos caminhos Do Senhor Meu Deus Meu santo E maravilhoso Deus toca Nesta família Meu pai Aquelas vezes É reconciliar Com o Senhor É isso que nós te pedimos Já oro também Meu Deus Pelo culto Das três horas da tarde Meu pai Que o Senhor Vem enviar As pessoas certas As pessoas que estão Necessitadas Para receber uma palavra Receber uma oração E sair daqui Curada Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Nós te agradecemos Em nome de Jesus Amém E amém Graças a Deus Quando eu cuido Das coisas De Deus 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 cuida Das minhas coisas Quando eu cuido Das coisas De Deus Deus cuida Das minhas coisas Fiquem na paz do Senhor Até amanhã Amém Amém Obrigado.